Na aula de hoje, trago uma lição que permitirá que você fale inglês de forma rápida, fácil e supernatural. O que iremos ver é uma lista de estruturas com as quais você poderá criar muitas frases em muito pouco tempo. Essas estruturas são úteis para qualquer tipo de frase, e se você aplicá-las com este método, será muito mais fácil criar muitas frases. Espero que essa aula seja muito útil para você, e dito isso, vamos começar. E para começar, temos o verbo I need. Eu preciso. E podemos acompanhá-lo com muitos outros verbos, por exemplo. To call him. To call him. Notem que quando usamos dois verbos juntos, o segundo é sempre no infinitivo, que é formado com a preposição to. Eu preciso ligar para ele. I need to call him. I need to call him. To go. To go. Ir. Eu preciso ir. I need to go. I need to go. Além de verbos, também podemos usar palavras para formar frases, como por exemplo. An answer. An answer. De uma resposta. Eu preciso de uma resposta. I need an answer. I need an answer. You. De você. Eu preciso de você. I need you. I need you. to come. Agora traduza essa frase para português. I need to come today. today. Eu preciso vir hoje. I need to come today. I need to come today. I need to come today. I think. I think. I think. Eu acho. O verbo think é o verbo pensar, mas também pode ser usado como achar, que usamos frequentemente para expressar uma opinião, ou pensamento, por exemplo. So. 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 Que sim. Eu acho que sim. I think so. I think so. I think. So. So. It's right. It is. Right. It's right. Que isso está certo. Eu acho que isso está certo. I think it's right. I think it's right. It's fine. It is. Fine. I think it's fine. Traduza essa frase para português. I think she said it. I think she said it. I think she said it. I think. She said it. I think she said it. E o próximo exemplo é. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado. For the present. For. The present. Pelo presente. Obrigado pelo presente. Thank you for the present. Notem que depois da palavra thank you, usamos sempre a preposição for. For your time. For. Your time. Pelo seu tempo. Obrigado pelo seu tempo. Além de palavras, também podemos usar muitos verbos, por exemplo. For helping. For. Helping. Por ajudar. Notem que sempre que usamos um verbo depois de uma preposição, ele será sempre na forma ing, e substituímos a preposição pelo, pela preposição por. Obrigado por ajudar. Thank you for helping. Thank you. For helping. Traduz essa frase para português. Thank you for sharing. Obrigado por compartilhar. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Thank you for sharing. How was? How was? How was? your weekend? How was? Your weekend? Your trip? Your trip? A sua viagem? Como foi a sua viagem? How was your trip? How was? Your trip? Traduz essa frase para português. How was your day? Como foi o seu dia? How was your day? How was? Your day? How was your day? You look. You look. You look. Sad. You look. Triste. Você parece triste. You look. Sad. You look. Sad. Glad. Contente. Você parece contente. You look glad. You look. Glad. Traduz essa frase para português. You look confident. Confident. Você parece confiante. You look confident. You look. Confident. You look confident. 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 E o próximo exemplo é. I heard. I heard. Eu ouvi. You are coming. You are coming. Que você está vindo. Eu ouvi que você está vindo. I heard you are coming. I heard you are coming. He likes to travel. He likes to travel. Que ele gosta de viajar. Eu ouvi que ele gosta de viajar. I heard he likes to travel. I heard he likes to travel. Traduza essa frase para português. I heard they will come. Eu ouvi que eles virão. I heard they will come. I heard they will come. I heard they will come. I hope. I hope. Eu espero. You're well. You are. Well. Que você esteja bem. Eu espero que você esteja bem. I hope you're well. I hope. You are well. You get better. You get. Better. Que você melhore. Eu espero que você melhore. I hope you get better. I hope. You get better. Traduza essa frase para português. I hope to see you soon. Eu espero te ver em breve. I hope to see you soon. I hope to see you soon. I hope to see you soon. E o próximo exemplo é Let's. Let's. Que significa vamos. Aqui podemos agregar muitos verbos, como por exemplo. Begin. Begin. Começar. Vamos começar. Let's begin. Let's. Begin. Do it. Let's do it. Fazer isso. Vamos fazer isso. Let's do it. Let's. Do it. Traduza essa frase para português. Let's talk about it. Vamos conversar sobre isso. Let's talk about it. Let's talk. About it. Let's talk about it. I can. I can. I can. Can. Eu posso. Confirm it. Confirm it. Confirm it. Notem que o verbo can é um verbo modal, e toda vez que usamos um verbo com um verbo modal, ele estará sempre no infinitivo, porém sem a preposição to. Eu posso confirmar isso. I can confirm it. I can confirm it. I can confirm it. Wait. Wait. Esperar. Eu posso esperar. I can wait. I can. Can. Wait. Traduz essa frase para português. I can stay here. Eu posso ficar aqui. I can stay here. I can. Stay here. Stay here. I can stay here. I can stay here. It doesn't. It doesn't. It doesn't. Isso não. Importa. Isso não importa. Work. Funciona. Isso não funciona. It doesn't work. Traduza essa frase para português. It doesn't make sense. Isso não faz sentido. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense. E o próximo exemplo é Que significa eu vou. Aqui podemos usar muitos verbos para formar o futuro, por exemplo Tentar. Eu vou tentar. I'm going to try. I am going to try. To leave. To leave. Embora. Eu vou embora. Traduza essa frase para português. I'm going home. Eu vou para casa. I'm going home. I am going home. I'm going home. E aqui chegamos ao final de mais uma aula. Espero que esse método tenha te ajudado muito, e se assim for, deixe o seu like, e se inscreva no canal para mais aulas. Se você gosta do conteúdo do canal e ele está te ajudando muito, considere nos apoiar, contribuindo com o Valeu Demais. O seu comentário será destacado e fixado entre os primeiros. Sem mais nada para dizer, muito obrigado por participar dessa aula, e até a próxima.